Cleo Pires deu várias declarações sexuais, eu tenho certeza que a pessoa que pode falar mais abertamente sobre esse assunto Por quê? É Suzana Vieira Falar o quê, meu Deus? Sobre sexo! Senhor! Senhor! Glória a Deus, Senhor! Pelo amor de Deus, eu não posso falar Não pode? Posso falar tudo o que você quiser, me pergunta É o sexo, Suzana! Eu já digo de antemão que já fiz, na Globo, redondezas Não Nunca fez aqui Não, nas externas noturnas, talvez O meu foi no estúdio C mesmo e na novela, não vou dizer, mas foi antes de gravar o video show Sair fechando a calça, falando, boa noite, galera, indo no video show Ah, mas ali não dá, meu amor, externa sim, porque externa são 12 horas de externa, aí dá Mas você sabe que teve uma galera que fez sexo na externa, deixava o rei e voltou com um carrapato Tenho dúvida Não, você se machuca e tudo, mas de repente vale a pena Por exemplo, banheiro de um avião Já É mesmo? Já Mas ponte aérea? Só um pato? Não, 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 Paris, Paris, Rio de Janeiro Só que a pessoa saltou em São Paulo, é Fiquei apaixonada, imagina Mas conheceu? Conheci no voo Maravilhosa É, conheci no voo Gente, um piloto Tipo primeira classe Era no tempo que tinha primeira classe, que só tinha um banco aqui, dois e um, dois e um E aí era uma pessoa muito bem vestida e tinha pasta e tinha cartão, menina Mas aí foi, mas é tão civilizado Maravilha Entendi, é só, com licença senhora, vou me tirar pro rápido Não, não Ah, não é Não, não, é civilizado, porque não tem aquela coisa de... É civilizado porque você, quando vê, você tá acontecendo sem ninguém perceber É maravilhoso E a turbulência ajuda porque você não tem que fazer nada Nada E já dá um negócio Não, qualquer turbulência não, mas você procura, mas a pessoa quando quer fazer e sabe fazer Já te bota em cima de uma pia que você não vai se mexer Ah, eu adoraria, eu não alcanço É verdade, eu adoraria Cinema, por exemplo, um cinema Eu adoraria ter outra vez, mas só teve essa Cinema o que? No cinema? Já no cinema? Não, não Nem brincadeirinhas? Ah, de tudo, Lorde Ah, eu ali Não, não, mas eu tenho um pouco de vergonha Hoje em dia, aqui no Rio, a gente é muito famoso Uma sessão da tarde, quando a gente era mais jovem Que não tinha, não tinha tanto, como é que chama, não tinha tanto público e tudo Mas não, mas sim Foi a primeira vez que inclusive eu tive contato com Contato físico com o sexo masculino, em loco Ah, no cinema? Quer dizer, que eu senti o que que era um sexo Ah, é? Assim, entendeu? Você pegou numa pirocona É isso! Ah, eu usei termo técnico O que eu tô te falando é o seguinte, aquela mão, tá? Primeira vez que eu senti uma coisa verdadeira e excitada E uma calça jeans, dentro de uma calça jeans Dentro de uma calça jeans, mas também já querendo ver o filme ali, não? Ali só tentando dar uma maravilhosa Concordo com você, perfeito Gosta de ver esses filmes? Não Quando eu tô acompanhada, não Eu gosto de ver sozinha, prefiro Você se diverte sozinha? Sim Faz teu job, faz teu nome e dane-se Não prefiro Esses filmes me excitam mais se eu tô sozinha do que acompanhada Eu também Muito mais Mas eu gosto das histórias Porque eu gosto que você me dá esperança Eu gosto que elas são virgens Porque eu peço uma pizza e eu acho que vou dar pra alguém Então... Até hoje esses filmes pornô que são feitos pra isso A história é a mesma A mulher vai arrumar um emprego E aí o chefe sempre muito sério Muito boa E a mulher já se... Primeiro a mulher já se oferecendo Por quê? Por que que tem que ser isso? Então... Entendeu? Tem que haver uma repaginação Tá aqui minha ficha Agora vou ter que fazer uma coisa A diretora vai me... Vai demorar mais Assim, ó Aí eu trouxe meu currículo Pois não, senhora Ah... Olha só Esse daqui É o meu currículo Eu não sei se o senhor tá vendo Que tem... Deixa eu dar uma olhadinha Ai... Ai... Eu tive uma cãibra Deixa eu dar uma olhadinha Eu tô com uma cãibra Eu posso me sentar Por favor, pode sim E eu já vou emendar num quadro aqui, hein? Jura? Eu já vou emendar num quadro aqui Tem? Tem um quadro de pregação? Bom, já que você trouxe o seu currículo Peço por favor Que você sente pra gente dar uma... Uma olhadinha? Você... Qual o seu interesse na nossa empresa? Eu não tenho muita experiência Mas eu... Ai, pera um pouquinho O senhor tá com um cisquinho aqui no olho Ai, meu Deus É verdade É um cisquinho aqui Primeiro é a mão lá Ah, tem, tem Não tem beijo na boca, garota Mas vai ter agora Não, não Vai não bater No filme de sacanagem não tem... Só tem mão no pinto Mas o meu? Peraí Opa, que foi uma beijo, ó Virgem Querida, querida, querida Maravilhosa Maravilhosa Feliz da vida Tirei uma Roberta Miranda que tava aqui há duas semanas Maravilhosa 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 Maravilhosa